A primazia é a possibilidade de você mudar essa história e a gente tá contando aqui no programa história de mulheres que venceram, que venceram diversos desafios e elas se tornaram independentes. É uma forma de inspirar você a mudar a sua história. E quando a gente fala em mulher empoderada e mulher que tem independência financeira, a gente lembra das revendedoras da primazia, elas são sinônimos de força e de coragem, de mulher realizada. Então se o seu maior sonho é ser uma mulher independente, uma mulher realizada, olha essa inspiração pra você. Toda vida eu gostei de brinco, de anel, de pulseira, disso. Aí agora já vai fazer dois anos em janeiro que eu sou revendedora primazia. Teve uma época que eu tava meio ruim e com as vendas da primazia, isso aí foi melhorando pra mim. Mesmo sem sair de casa, mas eu vendi bastante. As pessoas me procuram, me ligam, que eu posto no meu status. Cada dia melhorando, cada vez mais. Mudar a sua história. Eu estou usando exatamente esse colar aqui já faz um tempão, que eu achei super lindo. É o coração com a palavra amor. E ó, esse anel aqui é um trio super lindo, ele fica parecendo uma aliança. As peças são lindas, gente. Você pode mudar a sua história, se tornar uma revendedora primazia. Ah, Fernandinha, é muito caro pra se tornar revendedora. Não, R$ 500,00 é esse investimento inicial. Você compra R$ 500,00 em peças, tá? A primeira compra é estipular do valor. Você vai dividir esse valor em quatro vezes nos cartões. Com isso, você tem o material de apoio, ó. Essas caixinhas que às vezes a cliente quer comprar, quer pra dar de presente a alguém. Os saquinhos, ó, também. Tudo de graça pra vocês, tá? O certificado de garantia. Então, todo o material de apoio vai junto. As peças da primazia tem dois anos de garantia. Ah, Fernandinha, mas eu não moro em João Pessoa, eu não tenho como ir lá na loja. Não tem nenhum problema. Você pode fazer as suas compras pelo nosso site. O e-commerce da primazia está funcionando a todo vapor. Você vai receber o pedido aí na sua casa, tá? www.primaziajoias.com.br Entre pro nosso time de revendedoras. Mude a sua história, acredite no seu potencial. Mande mensagem no WhatsApp agora. 9-8-8-6-6-2-9-9-2 Se ficou com alguma dúvida, ou você pode ligar no telefone fixo também. 30-43-2-9-9-1 30-43-2-9-9-1 E se você mora em qualquer lugar do Brasil, a gente entrega na sua casa. Basta você fazer o seu pedido e também o seu cadastro pelo site da primaziajoias.com.br, tá? A excelência está no detalhe. Me responde uma coisa aí, você sofre com dores na coluna? Assim...